Aprovamos hoje na reunião do Fórum de Mudanças Climáticas o nosso plano de neutralidade de carbono. Nós elaboramos com a sociedade, com os empreendedores, com a sociedade civil, colocamos em consulta pública, com a participação da academia e nós hoje, com essa aprovação, apontamos que em 2050 o estado do Instituto Santo será neutro em carbono. Este é o compromisso do Brasil e nós queremos dar a nossa parcela de contribuição para que a gente possa preservar o planeta. Vocês estão aí acompanhando o que está acontecendo já, os efeitos da mudança climática e é fundamental que a gente trabalhe para reduzir as emissões de carbono e de gás de efeito estufa e ao mesmo tempo que a gente possa tomar outras medidas que protejam a sociedade porque essa ação que nós estamos vendo de alteração do clima atinge primeiro as pessoas mais pobres, mais vulneráveis e o estado tem que dar a sua contribuição para que a gente possa ter um país e um planeta preservado e protegido. Pensando globalmente, mas agindo aqui no nosso local.